Inúmeros filmes, documentários, programas de TV e até desenhos infantis são produzidos em torno do seu nome. Elvis hoje é encontrado em inúmeros produtos, guarda-chuvas, quadros, camiseiras, canetas, platas, relógios, livros. Existem com clubes espalhados no mundo inteiro e fãs de todas as idades. Sua música, através das gerações, é o rosto mais conhecido e reproduzido em todo o planeta, considerado o maior artista do século XX. Sem dúvida, o seu maior legado fez sua música, seu estilo único de cantar, se vestir e se apresentar. Muitos outros vieram depois, mas sempre existirá apenas um, é o bizarro no prédio. Muitos outros vieram depois, mas sempre existirá apenas um, é o bizarro no prédio. Muitos outros vieram depois, mas sempre existirá apenas um, é o bizarro no prédio. Muitos outros vieram depois, mas sempre existirá apenas um, é o bizarro no prédio. Mas sempre existirá ainda um, é o bizarro no prédio. Muitos outros vias, muitas anos, vocês vivam então um, é o divar. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Passa tudo?